Atenção, notícia urgente, tem um acidente agora envolvendo cinco carros e dois caminhões. Se já tiver imagens ao vivo, já pode abrir. Gente, Ponte Rio, Niterói, eu tenho a Branca Andrade ao vivo. Ponte Rio, Niterói, quando tem acidente, costuma ser grave e costuma trazer transtorno para a população do Rio de Janeiro. Alô, Branca, bom dia, boa sexta-feira. Conta aqui para o Brasil o que está acontecendo aí. Bom dia, o acidente envolvendo dois caminhões e cinco carros deixaram a ponte, nesse momento aqui, completamente paralisada, Darlison. Olha a situação que a gente encontra aqui no momento, vários agentes tentam fazer o socorro aqui. Tem uma UTI móvel que também trabalhou na remoção do motorista, de um motorista ainda não identificado, que chegou a ficar preso nas ferragens de um dos veículos. Por muito pouco, a gente não viu um carro literalmente voando aqui da Ponte Rio-Niterói e caindo na Baía de Guanabara. Esse é o grande risco de qualquer acidente aqui na ponte. O trânsito está completamente congestionado nos dois sentidos. No sentido Rio, duas faixas estão funcionando. No sentido Niterói, o trânsito flui com um pouquinho mais de facilidade, mas também já está começando a parar até a região central da cidade do Rio de Janeiro. Os caminhões, eles traziam galões de água, estavam levando galões de água para o Rio de Janeiro. Darlison, nesse momento, aqui a situação é bem complicada, porque são dois caminhões interditando aqui duas pistas da Ponte Rio-Niterói, sentido Rio de Janeiro. Então, atenção aos cariocas que estão fazendo, saindo de casa nesse momento em direção ao Rio de Janeiro. O trânsito está bem complicado. Duração da viagem aí em torno de uma hora e meia para atravessar a ponte. O Branca, já aconteceu de um carro cair daí da ponte mesmo? Já aconteceu, sim. Já aconteceu, inclusive, de uma motorista cair do carro, né? Bater, colidir com o guarda-reio da ponte e o corpo dela voar até lá embaixo. Já aconteceram acidentes bem graves aqui. A ponte Rio-Niterói é um local onde a velocidade, inclusive, é limitada a 80 km por hora por conta disso. A gente pode ver que os dois caminhões bateram bem pertinho do guarda-reio da ponte. Os cinco veículos também, olha só a situação. Todos eles encontraram ali o limite nesse guarda-reio. O motorista, um dos motoristas desse veículo, de um desses veículos, chegou a ficar preso às ferragens, mas já foi removido. Já foi levado ao hospital ainda com vida. A gente não tem noção da gravidade dos ferimentos dele e nem do estado de saúde até o presente momento. Darlison? Olha só, se você está passando neste momento pela ponte Rio-Niterói ou está para pegar o acesso, flagrou aí o acidente ou até mesmo o trânsito, claro, se você não estiver dirigindo, faça um vídeo ou tira uma foto, manda para a gente aqui também para atualizar a nossa reportagem e para ajudar o telespectador que mora no Rio de Janeiro. Como disse a Branca Andrade, esse aí é o sentido do Rio. Então, se você vai pegar o acesso, já sabe. Não tem outro caminho, não tem alternativa. É ter paciência, porque vai atrasar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou voltar com a Branca Andrade, direto da ponte Rio-Niterói, com mais informações sobre esse acidente grave.